Bom dia para você, para sua família, você que me segue no meu canal, que é seu seguidor, que Deus te abençoe, você que é membro do meu canal, que Deus te abençoe, e você que ainda não me segue, eu quero fazer um convite, que você se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like para você receber notificações de novas mensagens. E a palavra de reflexão nesse dia é Atos capítulo 3, verso 6 a 7. Pedro, porém, disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. A Bíblia fala aqui que havia um coxo na porta formosa, antes de entrar no templo de Jerusalém, havia uma porta que era muito conhecida, chamada a porta formosa, e havia um coxo que vivia naquele lugar pedindo esmola. Todos os religiosos entravam e saíam, e algumas pessoas eram tocadas no seu coração para ajudar aquele homem com esmolas. Mas, de repente, aparecem dois homens diferenciados, Pedro e João, homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estavam entrando no templo com o propósito de orar, e quando eles se dão por conta que havia um homem necessitado, e pedia esmola, Pedro e João chamam a atenção daquele homem. Olha para nós, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. E a Bíblia fala que Pedro pegou na mão do homem, ele levantou, levanta e anda, e aquele homem deu um salto, e aquele que era coxo começou a pular de alegria, louvar a Deus, e aqueles dois homens conduziram aquele sofredor, que era um homem que dependia de esmola, e o sonho dele era também entrar no templo, mas estar perfeito, mas não podia entrar, porque era coxo, agora ele entra no templo louvando, pulando, chamando a atenção de todo mundo, porque alegria ninguém podia conter, a alegria daquele homem, que recebeu um milagre de Deus. Eu quero trazer algumas lições para você. Muitas vezes nós estamos mendigando amor pelas pessoas, nós estamos mendigando amor, esperando que as pessoas possam nos atender, que as pessoas possam nos socorrer, e nós nos decepcionamos, mas saiba que o Senhor está vendo a tua luta, o Senhor está vendo as tuas necessidades, e Ele tem o livramento para você. Você pode não estar coxo fisicamente, mas pode estar emocionalmente, dependendo das pessoas, precisando de ajuda e ninguém te ajuda, as pessoas ocupadas, as pessoas com a agenda lotada, e você se sente uma pessoa que foi deixada de lado, mas Deus não te deixou de lado. Deus tem um plano de restauração para a sua vida. Saiba que Ele quer restaurar a tua alma. Deus quer restaurar o teu corpo físico. Deus quer restaurar o teu casamento. Deus quer restaurar a tua área emocional, sentimental, espiritual. Eu não sei o momento que você está vivendo, talvez você está olhando para as dificuldades, você perdeu a esperança, porque ninguém está nem aí para você, mas saiba que o Senhor, Ele se preocupa com você, que você olhe para o alto. O teu socorro virá de Deus, não virá das pessoas, mas virá do Senhor. O Senhor, aqueles dois homens, agora cheios do Espírito Santo de Deus, homens que andaram com Jesus, agora eles andam no poder do Espírito Santo de Deus. Agora o Consolador, o seu amigo é o Espírito Santo. Aqueles homens agora, quando eles se deparam diante daquele homem, eles não passaram batido, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, Ele intervém na vida das pessoas. Uma pessoa que está cheia do amor de Deus, essa pessoa tem para dar, ela tem o que oferecer, é o amor de Deus, é salvação, é vida eterna. Saiba que não basta você entrar no tempo para orar, você tem que ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Você foi chamado para fazer discípulo, você foi chamado para abençoar as pessoas que estão ao teu redor, que estão doentes, que estão necessitados, que estão clamando por socorro, que você não seja uma pessoa insensível, agindo com indiferença. Olha as necessidades das pessoas que estão à sua volta. Você pode não ter ouro, não ter prata, mas você tem o Espírito Santo de Deus, ore pelas pessoas que estão necessitadas, ore e deixe a Deus fazer o milagre, Ele vai usar a sua vida. Não dê desculpa, ah, eu estou muito ocupado, eu tenho tantos problemas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça e as demais coisas, você serão acrescentadas. Uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela é uma benção ambulante, ela vê as pessoas necessitadas, e ela vai semear o pão. O que é o pão? É Jesus, é o pão da vida. E essas pessoas que estão à sua volta, estão famintas, fale de Jesus, porque Deus vai te usar, o Espírito Santo de Deus te capacitará para você ministrar uma palavra de fé, de esperança para as pessoas que estão perdidas, desorientadas, que estão cegas espiritualmente, que estão coxos. Não adianta você dar o que é paliativo para as pessoas, você tem o poder de Deus que pode mudar a vida dessas pessoas, que elas vão deixar de ser parasitas, vão deixar de estar lá acuadas, oprimidas por demônios, você tem autoridade para fazer as obras de Jesus e fazer coisas maiores, ore pelas pessoas, e Deus vai tirar essas pessoas dessa condição de opróbrio, de vergonha, de humilhação, e você vai levar essas pessoas para Deus, para entrar no templo, para louvar, para glorificar, para agradecer a Deus pelo milagre, porque, amados, Deus te chamou para fazer a diferença, Deus te chamou para você anunciar o ano aceitável do Senhor, que você seja esse discípulo, porque não adianta ter nove dons espirituais, como a Bíblia menciona, 1 Coríntios capítulo 13, não adianta você falar a língua dos homens, dos anjos, não adianta você ir na igreja todo dia, não adianta você conhecer os mistérios de Deus, se não tiver amor, de nada adianta, o amor não procura seus interesses, esses interesses dos outros, olha a necessidade do outro, que você hoje tome posse dessa palavra, Pedro João disse, olha para nós, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, é muito mais importante do que ouro e prata, o que nós temos, não é paliativo para você, o que nós temos, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai deixar você, você não vai mais ficar nessa condição, de dependência de homens, você vai ser uma bênção, porque Deus hoje vai mudar a tua vida, o que nós temos é poder de Deus, é o poder de Deus, que vai fazer de você um adorador, é o poder de Deus, que vai fazer você ser um instrumento de bênção, para a sociedade, para contar o que Jesus fez por você, levanta e anda, e aquele homem, moribundo, sofredor, agora, estava curado milagrosamente, porque aqueles homens exerceram a fé em Jesus, e Jesus interviu na vida daquele homem, e aquele homem, em vez de ir embora, ele foi para o templo, agradecer a Deus, louvar a Deus, hoje, o Senhor fala para você, Deus te chamou, para ser um instrumento de bênção, nas suas mãos, para intervir na vida das pessoas, é dano que se recebe, que bênção, preciosa, Deus te escolheu, para ser servo, e servo serve, servo, abençoa, servo, manifesta, as obras de Deus, que você faça isso, e você vai ter muitas surpresas, porque você vai ver Deus, usando a sua vida, de uma forma poderosa, miraculosa, porque o Espírito do Senhor Deus, habita em você, e o Senhor te deu poder, autoridade, para fazer as obras de Jesus, e fazer coisas maiores, tudo quanto pedir, dizer em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho, e Deus vai usar a sua vida, porque você foi escolhido, para ser a extensão da obra de Jesus na terra, eu quero orar por você neste momento, Pai, eu quero orar por todos, Pai, pessoas que se sentem nessa condição, como aquele coxo, que disse, para aqueles dois homens, pelo amor de Deus, dá uma esbola, me ajuda, Senhor, que nós possamos hoje, Senhor, sair, ó Deus, dessa situação, Pai, mas nós cremos que o poder de Deus, pode nos tirar, dessa situação, de humilhação, de vergonha, de opróbrio, de dependência de homens, Pai, e nós queremos ser dependentes de Deus, nós queremos, Senhor, hoje receber esse poder, receber, Senhor, essa unção, Pai, que muda, Senhor, essa situação, de opróbrio, de maldição, e se levantar, e estar em pé, estar sentado, nas regiões celestiais, reinar com Jesus, com autoridade, como príncipe, como princesa, como sacerdote, sacerdotisa, porque essa é a nossa chamada, e de por todo mundo, pregar em evangelho a toda criatura, e os sinais miraculosos, vocês seguirão, e o Senhor nos deu autoridade, para repreender os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, Pai, está escrito em Marcos 16, verso 18, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, Pai, porque o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, e o Senhor me ungiu, para manifestar as obras de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti, Senhor, abre os olhos dos Teus filhos, para que, Ele, Senhor, tenha, ó Deus, a visão da realidade, que o Senhor nos escolheu, o Senhor, Pai, nos comissionou, para que possamos, Senhor, cumprir a obra de Jesus na terra, e o Senhor, Pai, ó Deus, promete, Senhor, ó Deus, o que nós ligarmos aqui na terra, é ligado nos céus, o que nós proibimos na terra, é proibido nos céus, o Senhor nos deu uma procuração, o Senhor assinou, e nós temos essa autoridade, é uma autoridade, Senhor, que não tem limite, Pai, que possamos viver as obras de Jesus na terra, Pai, e não ficar, Senhor, amedrontados, intimidados, Senhor, que possamos ser ousados na fé, e o Senhor vai nos honrar, Pai, o Senhor vai nos respaldar, nesta nossa caminhada, Pai, e muitas pessoas, que estão, Senhor, à margem da sociedade, vão ser levantados, Senhor, para ser instrumento de bênção, para ser adoradores, e não sofredores, Pai, Senhor, que o Senhor venha, nos usar, Senhor, de uma forma poderosa, no nome de Jesus, Amém. Que Deus te abençoe, se essa mensagem, incomodou você, tocou em você, compartilhe com o maior número de pessoas, para que também sejam abençoados, com essa palavra, que Deus abençoe você, sua família, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.